Fala pessoal do canal, Júlio Costa, pé na estrada. Como é que vocês estão galera? Tudo tranquilo, tudo beleza, tudo certo? Bom, hoje é dia 23 do 11, que eu estou gravando esse vídeo, vai a hora amanhã, dia 24, né? E tem uma briga boa aí entre a NTT e as empresas que foram apreendidas, né? E existem algumas questões aí, né? Bom, mas vamos falar pra vocês aí as informações sobre isso. Eu tenho alguns detalhes a mais, eu fiz um vídeo recentemente sobre essa questão e teve um idiota que veio me encher meu saco no canal aqui. Que eu falei que eu queria conversar com a mãe dele, com a irmã dele, não com ele, né? É hater que vem encher o saco. Tem alguns que eu respondo, igual eu falei pra você, vem encher o saco eu respondo, dependendo da situação eu respondo aspas. É complicado, né? Não quer assistir o vídeo, não gosta de conteúdo, vaza do canal e para de encher o saco. Bom, mas vamos lá. Eu tinha comentado sobre essa questão de alguns casos apreendidos pela NTT e saiu uma matéria e algumas questões a mais relacionadas a essa questão que eu queria trazer pra vocês. Teve muitas empresas, Helio, ah, e aquela apreensão que eu mostrei pra vocês foi lá em Tocantins, Palmas, né? Eu esqueci de mencionar. Bom, mas eu te falo sobre o assunto, recadinho básico é isso. Caso o YouTube não te notifique, passo todos os dias, temos conteúdos aí pra vocês, tá? Temos aí o Clube Seja Membro, quem quiser ajudar o canal de alguma forma. Eu estou ainda com problema na webcam, se vocês puderem me ajudar aí pelo Seja Membro ou pelo Pix, que eu vou deixar fixado nos comentários, será de grande ajuda, tá? Galera, só se vocês poderem ajudar, tá? Não é obrigatório, tá bom? Se vocês sentirem de ajudar a gente a conseguir uma nova câmera, eu agradeço, tá? Eu comprei uma pela internet, mas infelizmente deu problema, eu estou procurando outra aí, né? E eu estou pretendendo comprar uma por aqui mesmo, porque vai que vem com algum problema de novo, né? E aí fica mais difícil da gente fazer entrega, tá? Bom, então vamos lá. Existe o meu canal de cortes, canal secundário, sigam lá. Também o meu Instagram, quem quiser seguir, tá bom? Bom, vamos ler a matéria aqui sobre essa questão dessas apreensões. Olha só, no Diário do Transporte, eu tenho algumas questões aqui também que eu preciso trazer pra vocês, tá? Justiça proibere a INTT de apreender como clandestino ônibus de empresas associadas à Anatrip, por sessionamentos não autorizados. Ué, se você... Agora vamos lá, vou dar uma opinião sobre essa questão. Ué, se você faz um mercado que é igual a linha, né? Uma empresa faz uma linha que não é regulamentada, é clandestino. Então, eu acho que o pessoal aqui, aí tipo assim, né? São os meios que justificam, né? É uma hipocrisia da bichiga de algumas empresas, né? Se você tá fazendo uma linha que você não tem a notar autorização, você clandestina, não deixa de ser, né? Bom, mas pra justiça entendeu que não, né? Vamos lá. O juiz substituto da segunda vara civil em Brasília, Manoel Pedro Martins de Castro Filho, nossa, que nome pequeno, hein? Atendeu parcialmente a ação movida pela Anatrip, a Associação Nacional das Empresas de Transporte de Rodoviagem e Passageiros. Ele determinou que a INTT não apreenda como clandestino os ônibus das empresas filiadas a entidades por sessão e sessionamentos não autorizados. Se não é autorizado, é o quê? É a mesma coisa eu rodar com calça e licenciar, né? Eu estou inepto. Não. Então, se isso aqui não for clandestino ou irregular, eu não sei o que é, né? Alguém, por favor, traduz aí pra mim, tá? Porque eu tô sem entender essa questão do juiz aqui. Discordando aí do juiz aí que deu essa sentença. Além disso, sanções como multas e demais restrições com essa classificação para estes casos, principalmente, também não podem ser aplicadas nesses casos. Os veículos apreendidos entre os dias 16 de novembro e 20 de novembro de 2003, nessas condições, terão de ser liberados as sanções canceladas. Em torno de 10 veículos foram retidos. Cabe recurso por parte da NTT. Mas atenção, a decisão traz algumas especificidades. Nossa. A NTT fica proibida de multar e aprender como transporte com destino ocasionamento. Exceções não autorizadas a essas empresas. Mas podem continuar fiscalizando esse tipo de prática. Tá bom, eu entendi tudo isso aqui, né? O que não pode ocorrer é classificar essa empresa por prática clandestina. Você fazer uma linha que você não tem autorização é o quê? Pra mim é clandestino, né? Nesse ponto aqui eu concordo com a NTT. Não tá errada não. Mas as sessões, posicionamentos, sessões sem autorização podem continuar. Para não ser enquadrada como clandestina em caso de associações e estacionamentos não autorizados, a empresa deve ter o TAR, termo de autorização de transporte rodoviário, o LOP, licença internacional e o TAF, termo de autorização de enfrentamento para a linha. Isto é, a empresa e a linha devem ser irregulares. Não é um liberou geral. Assim, não é que a empresa pode fazer o assinamento ou sessões sem autorização. A companhia que faz isso continua sujeita a sanções, só que ela não pode ser tratada como clandestina. Ah, tá, tá bom. Eu entendi tudo aí, seu juiz. Com todo o respeito, tá? Eu discordo do senhor totalmente sobre isso. Desde que tenha LOP, TAR, TAF, como a NTT tem feito, de acordo com o que alega a Anatrip. Entes associados estão em preços como Catedral, Solimões, Nobre, Real Expresso, Rápido Federal, Real Expresso, Asatur, Grupo Brasileiro, JS Log, Taguatur, Express de Prata, Chavante, Januária, entre outras. E aqui tá a decisão que eu tenho aqui também em mãos, né? Que eu quero mostrar pra vocês. Que eu tenho aqui, né? Mandaram pra mim essa decisão. Que é essa aqui, ó. Que é a Associação das Empresas de Transporte Do Viário e tal, né? Que basicamente é isso, né? Eu não vou ler tudo, é um documento de quatro páginas. Que é o que o Dia do Transporte fez aí, né? Bom. Existe uma notificação. Eu precisei preservar alguns dados aqui, pessoal. Tem dados pessoais do motorista e de outras questões, mas também. Deixa eu ver se eu acho. Bom. Eu tenho uma questão aqui que eu queria mostrar pra vocês, tá? Que é uma multa que a NTT fez. Pois é, até isso o pessoal manda pra gente, né? Tá aqui, ó. Olha só como é que tá uma das multas aí. Termo de apreensão e remoção do transbordo, né? O presente termo foi lavrado na apreensão do veículo fragrado, sendo utilizado no transporte renumerado em ter estado de passageiro sem autorização do poder concedente. Transporte clandestino. Em cumprimento à legislação federal específica, tá aqui o número da lei, ó. Isso aqui é a lei, tá? Não tô defendendo a NTT, não, mas ela tá amparada nisso aqui, ó. 10.830, também o lei número 10.807.104, tá? Não se aplica o código transbrasileiro, lei número 9.503 e súmulas 510 STJ. A liberação do veículo não está condicionada ao pagamento de multas. Então tá aqui a data da apreensão, 19 de 11 de 2003, às 10h34, parece, 19h. Hora da remoção 11h20. Autos de infração, tá aqui o veículo fragrado, realizando transporte rodoviário em ter estado do álcool clandestino de passageiros, conforme constatado pela fiscalização e relatado pelos passageiros. Portanto, não autorizado, conforme a resolução da NTT número 4.287.14, veículo apreendido por força da lei número 10.871.4, arte 3. Percurso Goiânia... Nossa, que letrinha, hein? Alexânia. Não sei se isso tá escrito aqui, deve ser Alexânia. É Alexânia, né? Goiás. Valor cobrado por passageiro, 49 reais. Número de passageiros total pagantes, 30. Endereço do viário de Goiânia, Goiás. Placa do veículo, tal, tal. Renavã, Mercedes-Benz, cor azul. Tá o nome do motorista aqui que eu não vou... Eu vou expor ele, né? Nome Rápido Federal, Viação... Rápido Federal, Guanabara, tá? CNPJ 25.634, tal, tal. Aí tá aqui. Veículo, placa do veículo, veículo conduzido, né? Nome, endereço, tal, tal, tá aqui, né? Bom. Então tá aqui algumas questões, né? Interessantes. Então tá aqui algumas questões, né? Interessantes. E aí fica a pergunta, né? O que se fazer nessa questão, né? Bom. Então é isso aí, galera. Essa é a informação que eu queria trazer pra vocês, tá? E fica aquela questão, né? O que se deve fazer, né? Então, segundo o juiz, é isso. Isso que aconteceu não é clandestino. Não pode colocar como clandestino. Ora, se você tá fazendo uma linha que não é da sua sessão, pra mim, se não for clandestino, o que que é que é pra vocês. Então as empresas aí também fazem em linha, não é clandestino também, né? Se for por esse fator aí do juiz, né? Que não tem autorização, então não são clandestinos. Então fala que eles vão, sei lá, do Brás, né? Eles não têm autorização, então não são clandestinos, né? Mas quero saber a opinião de vocês. Ou será que só serve isso aí só porque tocou na menina da Anatrip? Quero saber seus comentários aí. Bom, galera, vou indo nessa. Um forte abraço. Tamo junto. E eu fui.